O trabalho de investigação já está encaminhando para o término. Nessa terça-feira, os deputados membros da CPI fizeram a revisão do relatório final que vai apontar medidas de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Até aqui nós estamos revisando o relatório, acrescentando aquilo que por alguma razão não foi incluso para que a gente tenha um relatório que realmente venha de encontro àquilo que era a expectativa da sociedade goiana e de maneira muito especial à sociedade e comunidade lá de Cavalcante, que foi o município que originou a instalação da CPI. Então nós teremos duas reuniões para que a gente possa finalizar esse relatório para que tudo esteja pronto para a sua leitura no próximo dia 4. A relatora da CPI, deputada Isaura Lemos, do PCdoB, fez um balanço positivo dos trabalhos da comissão e garantiu que o documento que está sendo produzido por ela vai apresentar de fato a realidade de crianças e adolescentes que têm seus direitos violados. Nós estamos constatando que de fato alguns municípios são números absurdos de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes que são denunciados no Disque 100. Municípios que extrapolam qualquer possibilidade de imaginação, porque são municípios muitas vezes pequenos, com mais de 150 denúncias de casos de abuso sexual. Então nós pretendemos remeter à frente que estamos construindo até o dia 18 de maio todos os casos pendentes que a CPI vai ficar ainda devendo ações mais concretas no combate à violência.